O fim do gestor de tráfego, você clicou nesse vídeo, caiu no clickbait, qual que é a ideia? A gente quer fazer esse vídeo, é videocast agora, caralho, vídeo, porra, vídeo, filha da puta, esse jeito não vai durar muito tempo mesmo, é, foda-se, esse é um bom começo pro podcast, vamos falar de inteligência artificial então, foda-se, esse é engraçado, porque se fosse inteligência artificial, eu não tinha cometido esse nome, vai lá, dele, eu já emendo o podcast aí e a gente começa com essa zoeira, é por isso que a gente não quer mais sugestão de tráfego, Tem muitas pessoas que com certeza estão escutando esse podcast há algum tempo, são novos na profissão de gestão de tráfego, ou querem começar e tudo mais, e a gente tá numa sala aqui na V4 que se chama Look Ahead, que é a visão de futuro, e essa é a nossa pauta, qual é a visão de futuro para essa profissão? Vai se perpetuar, vai continuar existindo, até mesmo inteligência artificial pode substituir, o cara precisa ser mais amplo, mais específico, vamos especular um pouco sobre o futuro desse mercado. E até como que a profissão de fato vai evoluir, né, digamos que o fim, digamos né, na pauta é o fim do gestor de tráfego, beleza, será que vai acabar ou só vai ser modificada de certo modo, né, essa é a grande dúvida. Cara, tem muita gente que me manda pergunta no Instagram, e dessa vez é uma daquelas raras ocasiões que a gente fala, muita gente realmente é muita gente, tipo, todo dia que eu abro o box de perguntas, vem umas 10, 15 perguntas parecidas, é, O que que você acha da profissão gestor de tráfego? Gestor de tráfego tem futuro? Dá pra ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego? E eu sempre respondo a mesma coisa, cara, hoje, e eu acredito que assim, nos próximos 3, 5 anos, vai dar pra ganhar dinheiro sendo gestor de tráfego, no sentido de comprador de mídia, que é o que a maioria das pessoas enxerga. E aí, ouçam o podcast, o episódio que a gente falou sobre como ser um bom gestor de tráfego, que a gente foi mais a fundo disso, simplesmente porque, cara, tá crescendo os mercados agora, as pessoas agora que tão indo pro digital, principalmente os negócios locais. Então, porra, tem muito crescimento pela frente, mas eu acho que vai acabar rápido, vai ser, tipo assim, um boom muito rápido de quem só sabe comprar mídia. E aí, o que vai sobrar vão ser as pessoas são realmente boas em gerar resultado de negócio, que são coisas diferentes. Na nossa metodologia aqui, a gente fala, né, a gente chama de método V4, os 4 pilares lá, né, tráfego, engajamento, conversão, retenção. Na nossa ótica, esse é o axioma, é o que tu precisa fazer pra vender, tu precisa gerar tráfego, engajar, vender pra ele, reter pra conseguir criar um processo de vendas lucrativo pro seu negócio. Esse tráfego pode ser uma loja física ou pode ser acessos via Facebook Ads. Então, esse tráfego, esqueci, essa minha ideia aqui é fazer uma definição, esse tráfego, ele vai existir. Agora, se tu vai ser o comprador de mídia do Facebook Ads ou o comprador de mídia do Google Search, esse aspecto tende a mudar com o tempo. Tu tem cara que é meio especialista em ponto de venda, em abrir loja física e ele não deixa de ser uma espécie de gestor de tráfego, o cara que gerencia o shopping. O que o shopping tá vendendo pro lojista? Ele tá vendendo tráfego? Então, nesse conceito, esse é o lance do conceito, né, ele tende a perpetuar. Agora, se vai ser a questão de ser o cara que compra mídia especificamente no Facebook Ads ou o cara que agencia influenciadores, que também é uma fonte de tráfego ou celebridades em linhas gerais, esse aspecto vai mudando. O veículo, o meio, ele muda com o tempo, mas precisar de tráfego pra sempre as pessoas vão precisar a plataforma que tende a mudar. Eu acho também que tem uma visão forte na parte do tráfego, principalmente nesse nosso mundo do marketing digital, de certo modo. Ali falando Facebook Ads, Google Ads, já tem há muito tempo e cada vez mais vem surgindo ferramentas que vão, tipo, de certo modo, te auxiliando a gerir melhor aquele tráfego e às vezes conseguindo gerir mais... E às vezes não, né, sempre conseguindo gerir mais coisas ao mesmo tempo, que é a grande graça, né, eles conseguem, com a ferramenta vai conseguir ver ali muito mais informações e te gerar muito mais highlights pra tu ter insights. Então esse é o primeiro ponto, assim, que eu vejo da inteligência artificial e das ferramentas acopladas ao tráfego, elas vão te dando mais highlights e mais insights. Porém, eu acredito fortemente que em algum momento, num futuro relativamente próximo, a gente vai conseguir ter, de fato, uma automatização muito grande dessas campanhas. Eu acho que o maior exemplo disso são as próprias campanhas inteligentes do Google. Por exemplo, o Google Shopping inteligente, hoje, na média, pelo menos na nossa experiência, não tô trazendo necessariamente um dado de mercado nesse caso, é mais experiência mesmo aqui da V4, a gente vê que as campanhas inteligentes são muito melhores do que as campanhas normais de shopping. Por quê? Porque, provavelmente, o Google sabe, consegue avaliar mais coisas do que tu consegue ver sendo uma pessoa, um mero humano ali analisando esses dados, né? Então, acho que isso tende a evoluir muito ainda. E, cara, isso antes era uma bosta. Eu lembro que, assim, quando o Facebook lançou, por exemplo, placimentos automáticos, era uma merda. A boa prática que gerava resultado era você ter campanhas super específicas por posicionamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, quase que em qualquer cenário, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica, posicionamento automático gera mais resultados do que posicionamento manual. Mas, assim, não era assim, cara. Antes era uma bosta automática. Isso foi mudando, né? A inteligência artificial foi aprendendo, né? Ela foi ficando mais inteligente, por assim dizer. E eu acho que isso é uma das coisas que, assim, muitas vezes os gestores de tráfego... Cara, e profissionais de indústrias onde a inteligência artificial existe acabam não prestando atenção. A inteligência artificial, ela não começa inteligente. Ela começa bem burrinha, bem ruim. Só que ela vai aprendendo, melhorando com o tempo. Se você não ficar esperto, chega uma hora que ela te passa e você nem viu. Virou, foi que não tratou passando por cima de você. Tem vários vídeos no YouTube, assim, que são exatamente sobre isso. Os caras fazendo, tipo, joguinho que a AI vai lá e joga, né? Inteligência artificial, um computador, um algoritmo. Vai lá e começa a aprender. Aí, tipo assim, eles botam pra jogar, sei lá, Tetris. Aí ela começa, daí ela faz um monte de merda. Aí ela faz, sei lá, mil vezes um monte de merda até o momento em que ela é... É que eu acho que quando a gente tá falando de mercado, tem o lance da ação humana que envolve o fato da extrema imprevisibilidade. Então, sempre vai ter a necessidade do cara que avalia a circunstância e o contexto e tenta criar uma hipótese de como isso vai mudar baseado num cenário que nunca ocorreu. E aí ele precisa alterar a jogada com a máquina. Então, eu sinto que sempre vai ter esse papel, né? No marketing, mercado, que vai estar sempre entendendo o contexto e adaptando a jogada. E é por isso que tem que definir bem o que é, né? Cara, eu concordo. É tipo xadrez, né? Que as melhores duplas do mundo são combinações de homem e máquina hoje. Só que aí volta aquela tese que eu falei no começo, que é... O cara que só sabe comprar mídia, ou seja, ele só sabe operar a ferramenta Facebook e que não é o cara que ele consegue ter essa visão estratégica, esse cara, na minha opinião, não vai rodar. Agora, sempre vai ter espaço pra quem consegue olhar o todo, trazer essa visão holística e pensamento estratégico pro business. Isso eu concordo, cara. Dificilmente, em algum momento, vai ser substituído pela máquina. O que vai acontecer, cara? Vai ser quem é muito bom em fazer isso, vai jogar junto com a máquina, que nem o xadrez é hoje, que os campeões mundiais, as melhores duplas são combinação homem e máquina. Eu acho que o lance também que naturalmente acontece é a necessidade de volume e de mão de obra. Então, a tecnologia, em linhas gerais, ela não necessariamente acaba com o 100% da profissão, das profissões. Ela reduz a necessidade. Pra fazer uma coisa, eu precisava de X pessoas. Pra hoje, fazer essa coisa, eu preciso de muito menos pessoas. Então, por exemplo, hoje... É, hoje eu preciso de um cara aqui na V4 que faz AdWords e outro cara que faz Facebook, porque tá muito difícil de uma pessoa só tocar as duas. Amanhã pode ser que eu não precise mais, porque ficou mais fácil, porque se criou uma tecnologia que faz uma intersecção melhor entre elas duas e eu consigo operar elas mais integradas, que hoje não é tão integrado, sabe? Exatamente. Daí eu vou, talvez, ter que ter um cara muito foda no conhecimento geral de marketing, mas não dois caras que hoje... Analistas, né? Exatamente. Um cara mais sênior, vale mais a pena eu pagar 20 mil pro cara do que pagar 4 mil pra 4 caras, entendeu? Cara, sabe o que eu lembrei aqui agora? Do Bing. A gente faz Bing aqui. Tipo assim, ninguém criava porra no Bing. O que o Bing fez? Ele criou o sisteminha que ele literalmente replica o que você faz no Google. Exatamente. Funcionou, funcionou. A gente faz Bing e a gente começou usando essa porra aí. A gente duplica a campanha ali, importa a campanha, né? E funciona muito bem. Não tem muito a ver com inteligência artificial nesse caso. É, o Bing, por exemplo, a gente coloca na mesma seara do Google, né? É, porque a ideia é a mesma, né? A diferença é só que o usuário do Bing é o usuário que não sabe trocar o navegador pro Google, né? Mas tudo bem, não tem problema. Muitos deles compram o nosso produto. Pior que, tipo assim... Ah, eu acho que agora vale uma coisa pra quem ficou preocupado agora. Fala, caralho, por que que eu vou fazer aí todo? Tem duas coisas que vão beneficiar a galera que tá começando agora que eu acho que deveria olhar mais, tá? Olhar negócios locais. E por que olhar negócios locais? Primeiro, porque é uma galera menos digital, menos tecnológica, mas que eles já sabem que tem que fazer. Meio que essa pandemia ensinou todo mundo que tem que fazer essa porra, né? De online, não adianta. Então, negócios locais é uma galera que tá ali e eles querem. E dois, preguiça humana, cara. Eu acho que, assim, a única coisa que vai fazer com que leve, na minha visão, três a cinco anos antes de começar a declinar a demanda pelo ferramenteiro é pura preguiça. Porque mesmo sendo fácil pra caralho, é só abrir lá e fazer, cara, três, quatro cliques e pronto, a campanha tá rodando. O Google hoje já dá pra fazer isso, né? Outro dia eu fiz um teste. Com onze cliques você cria uma campanha. Do zero. Você cria a conta e a campanha em onze cliques. Mas, assim, o cara... As pessoas têm preguiça. Então, eu acho que é por isso que ainda vai durar três, cinco anos e quem focar em negócio local tem uma arbitragem de mercado bizarra pra conquistar rápido. Assim, eu acho que, cara, qualquer um que pegar e estudar a sério vai conseguir aí fazer no frila ou sendo uma franquia da V4 como negócio local, colocar no bolso, no bolso, limpa, assim, no final do mês, uns 20 mil reais em pouquíssimo tempo, cara. Do zero a seis meses tá chegando nisso que é um salário que te coloca no zero, um por cento da população brasileira focando em negócio local. Agora, tem que ralar, tem que ralar. E tem que aproveitar isso logo, porque vai acabar também. A grande vantagem do negócio físico, né, nessa visão aí de inteligência artificial que a gente falou, é que ainda é muito difícil integrar os dados do negócio físico e garantir que o varejo esteja cadastrando os seus clientes da melhor maneira possível. Então, por isso, também se torna muito difícil de ter acesso aos insights ou aos highlights que tu pode ter com esses dados. E aí, acaba necessitando muito do gestor de tráfego ou do profissional de growth ali pra, de fato, fazer um bom trabalho nessa questão. Então, e ainda assim, né, também tem aquela questão de que varejo físico é muito maior do que outros tipos de negócios ainda hoje, né? Tem muito mais opção de cliente no mercado, o addressable market é muito maior. Muito, muito maior, exatamente. Tu pode ganhar mais escala na quantidade nesse caso e não necessariamente cobrando tão caro desses caras aí. E é uma maneira de escalar e a B4 vem fazendo isso também. Uma falta mais simples, eu acho, mais de especulação, speculation mesmo. E aí, João? Cara, pra mim a frase é aproveite enquanto ainda há tempo para ser um ferramenteiro. Nossa, que frase mais, tipo, o mundo vai acabar, né? Mas, cara, é isso. Aproveita enquanto dá tempo, porque daqui a pouco a sua vida vai ficar um pouquinho mais difícil. Tem uma frase muito melhor. Eu sou melhor de frase, cara. Tu não pode prever o futuro, mas tu pode criá-lo. O Peter Drucker, o Jim Collins, eu lembro, ele fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Essa era uma frase melhor, cara. É. O próximo eu te atuo. Faz parte. Então, beleza. Então, vamos lá. O troquem a frase, ó. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Foi ou o Jim Collins ou o Peter Drucker que falou. Não, a gente vai deixar tudo aqui. Não, a gente vai deixar tudo isso pra mostrar que tu não errou. E aí, vamos ver o que o pessoal vai achar depois. Pode deixar, vai ser engraçado. Lembrando também que a gente tem a promo, né? Tem a promo rolando ainda. Aparentemente, o pessoal ainda segue fazendo ela. Então, você pode gerar o seu link, caso você não tenha ainda, pra divulgar pros amiguinhos, colegas aí. E a pessoa que tiver mais indicações no mês ganha aí um espaço aqui no High Hunters com nós três pra ser um convidado especial e fazer, de fato, uma consultoria aí pro seu negócio ou pra sua operação, né? É isso aí, pessoal. Privilégio de poder estar aqui com vocês. Não deixem de mandar lá o seu ponto de vista, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para os nossos perfis no Instagram, os nomes tradicionais aí ou o perfil da V4 Company. A gente tá sempre por lá. Muito obrigado. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Porra, tá todo mundo low energy pra caralho hoje, né, mano? Ah, cara, 8 horas da noite. É 8 horas da noite, né, pai? Tá umas 12 horas já, velho. 12 horas, meu porra. E, cara, eu gosto da pauta de inteligência artificial. Tipo assim, vamos fazer a pauta, o fim do gestor de trabalho. É que eu não tenho muito dado só pra falar desse papo. Eu tenho uma visão, eu tenho minha opinião, mas eu não tenho embasamento de dados. Esse papo de inteligência artificial. Eu acho que se a gente começar falando disso, é já começar dando esse adendo. Uma coisa que muita gente tá me perguntando, real. Ah, você acha que a profissão de gestor de tráfego tem futuro? Depende do ponto de vista, né? Depende do que é futuro. Eu acho que, assim, dá pra gente fazer um episódio falando disso. Tipo, o futuro do gestor de tráfego. E deixando claro que, cara, são visões e opiniões, não são dados. A gente tá aqui só cagando regra na sua cabeça mesmo. Acho que o fim do gestor de tráfego é um bom clickbait. É um bom clickbait. Pra gente falar dessa mesma merda que é executor. Sim, 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 com certeza. É, essa é a ideia. Esse clickbait aí já era. Tá valendo. Foi. O fim do gestor de tráfego, né? Então, a galera... Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.